É, meu amigo, pra você que tava preocupado com o triplex do Lula, que hoje aí deveria estar custando, caso fosse realmente o presidente da República, cerca de 2.2 milhões de reais, o presidente Bolsonaro, com alguns amigos ali do PP, possivelmente roubaram de você e de mim cerca de 1 bilhão com B de bola de reais do nosso bolso que poderiam ser utilizados pra comprar uma vacina, que na verdade em tese foi utilizado pra comprar uma vacina, a Covaxin, vacina fabricada pela Barac Biontech, que tem como representante aqui no Brasil a Precisa Medicamentos. E aí que entra um monte de confusão, porque um dos sócios da Precisa Medicamento já foi dono, ou pelo menos é um dos donos de outra empresa, que durante a gestão do ministro Ricardo Barros, quando ele era ministro da Saúde, hoje ele só é um corrupto do PP, que é o próprio presidente Bolsonaro, e que tem mandato legislativo, ele já tinha dado um desfalque, ainda na gestão do Michel Temer, de cerca de 20 milhões de reais. Agora ele conseguiu dar um desfalque muito maior. Inclusive, a data, o prazo limite, pra que as 20 milhões de doses de vacinas fossem entregues, já acabou. Já tem praticamente um mês, inclusive, que esse prazo acabou, a vacina não chegou, e cerca de 1 bilhão de reais foi pago pra esse indivíduo, esse charlatão. Eu queria chamar vocês aqui pra atentar um pouco sobre essa situação, porque tiraram a Dilma, vamos tirar o PT, o problema é a esquerda, não é assim, não é assado, e deixaram lá o partido que tem mais investigados na Operação Lava Jato, que é o PP. Resultado, quando você tem um ladrão cuidando do cofre, acontece o que a gente tá vendo. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque realmente essa situação específica da Precisa Medicamentos é extremamente preocupante. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, em um vídeo que eu postei aqui um pouco mais cedo, eu falei pra vocês que algumas pesquisas mostram que caso o governo Bolsonaro tivesse feito o básico pra impedir o avanço da pandemia da Covid-19 no nosso país, a gente teria pelo menos, a cada quatro pessoas mortas por Covid-19, a gente teria três salvas, ou seja, o nosso número nem de longe chegaria a meio milhão de vidas perdidas pra Covid-19. Só que além de impedir que o básico fosse feito, o ladrão, que hoje ocupa a cadeira de presidente da República, e que pode ser chamado por alguns como capitão cloroquina, capitão rachadinha, eu vou chamar só de bandido mó, amigo, inclusive, de milicianos, ele, através ali de corruptos amigos, como é o caso do Ricardo Barros, acabaram estreitando a relação entre algumas empresas ali pra que fosse comprada a vacina fabricada pela Barak Biontech, a Covaxin. Essa vacina foi oferecida pela Índia ao Brasil ano passado, aproximadamente 1.34 dólares. Mas, misteriosamente, o governo brasileiro decidiu que 1.34 dólares era muito barato pra vacina fabricada pela Índia. Eles decidiriam que pagaria cerca de 15 dólares por cada dose de vacina. Pra comprar essa vacina, precisava-se, evidentemente, de um parceiro da Barak Biontech aqui no Brasil. Esse parceiro foi a Precisa Medicamentos, que tem como capital social da sua empresa aproximadamente 12.9 milhões de reais. Mesmo assim, o governo achou que seria normal fechar um contrato de mais de 1 bilhão de reais com uma empresa que não tinha como garantir uma devolução caso acontecesse algum tipo de prejuízo ou erro de negociação, alguma falha em todo o processo. Dado tudo isso, e não fosse bastante essa informação que vocês têm, um dos sócios da Precisa Medicamentos, o senhor Francisco Emerson Maximiliano, ele já tem uma relação conturbada com o governo federal. Na gestão do Michel Temer, quando o ministro da Saúde era o corrupto Ricardo Barros, corrupto político do PP, inclusive um dos nomes bem conhecidos da Polícia Federal e da própria Força-Tarefa da Lava Jato, já que o PP é o partido que tem mais corruptos investigados pela Operação Lava Jato, não era o PT, não era a Dilma, não era o Lula, tá? Inclusive o placar está até ficando favorável para o Lula. De 17 ações que já tem contra ele, ele já conseguiu derrotar 14. Então o Lula está dando aí de 7 a 1, se fosse fazer uma comparação com o futebol, Brasil e Alemanha. E o que acontece especificamente na situação do Francisco Emerson Maximiliano? Ele fechou o contrato ainda na gestão do ex-ministro Ricardo Barros, ministro da Saúde do governo do Michel Temer, para fornecer medicamentos específicos ali para um público que tinha essa utilização de medicamento necessitada. Resultado, não ofereceu medicamento, não entregou o que foi comprado, inclusive pago antecipadamente, cerca de 20 milhões de reais pagos, mais de 10 pessoas morreram por falta desse medicamento, e essa outra empresa chamada Global Gestão em Saúde, ela não devolveu até o momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, esses 20 milhões de reais. Mesmo não devolvendo esse dinheiro, o governo federal decidiu que era de bom tom fechar um contrato com o Francisco Emerson Maximiliano em outra empresa com capital social de menos de 13 milhões de reais, fechando um capital bilionário. O meu amigo Tassio Denk, inclusive, fez uma postagem bem interessante aqui no Twitter. Ele mostra quanto o governo federal pagou pelas vacinas e quanto é que isso daria hoje em reais, com o dólar 4,96, que é a cotação de hoje, no momento que eu estou gravando o vídeo para vocês. E o Tassio compartilha o seguinte, inclusive sigam o canal dele, tá? O canal Tassio Denk. Ele comenta o seguinte aqui, ó. Vamos aos números. 20 milhões de doses de vacina Covaxin, que foi a quantidade de vacinas contratadas pelo Ministério Público junto com a empresa, para que essas vacinas fossem fornecidas, a 1,34, que foi o valor que a própria Barak Biontech anunciou o preço da vacina, 1,34 dólares. Quanto é que daria isso, Carlito, hoje? Daria aproximadamente 26 milhões e 800 mil dólares. Quanto foi que saiu o contrato, Carlito? O contrato saiu 1.000% mais caro ou 10 vezes mais caro. Ao invés de o governo pagar aproximadamente 26 milhões de dólares a Barak Biontech para o fornecimento de 20 milhões de doses de vacina, o governo decidiu que 1,34 dólares era barato. Então vamos pagar 15 dólares por dose de vacina. Ou seja, o governo tem um contrato com essa empresa, com a Precisa Medicamentos, de 300 milhões de dólares, que hoje, com o dólar aproximadamente a 4,96, daria 1 bilhão, com B de bola, 355 milhões e 72 mil reais. Carlito, quanto seria então esse superfaturamento aí? Bom, só nessa relação especificamente aí do superfaturamento do preço da vacina, teve um superfaturamento de mais de 270 milhões de dólares. Ou seja, vocês que estão reclamando do triplex do Lula, que o Lula roubou, que é isso, que é aquilo, se o triplex fosse realmente do Lula e ele tivesse recebido esse benefício, cerca de 2,2 milhões de reais, já estaria errado. Mas como a Justiça mesmo provou, até esse momento não se tem confirmação de que o triplex é do Lula. O que se tem nesse momento é o oposto, que o triplex não é do Lula e que ele não recebeu nenhum tipo de benefício em troca de nada. Só que segundo essas informações que estão sendo divulgadas, inclusive por funcionários ligados ao Ministério da Saúde, que disseram que foram pressionados por seus superiores para que o contrato fosse fechado, favorecendo aí a empresa, né, que negociou esse valor de aproximadamente 300 milhões de dólares nas vacinas, o Bolsonaro teria colocado no bolso, supostamente, ou pessoas ligadas a esse esquema, aproximadamente 1 bilhão de reais. Esses dias, inclusive, o Ciro Gomes esteve no Flow Podcast dando entrevista e ele falou, né, que o governo Bolsonaro está roubando de braçada. E eu acho que com esse contrato que a gente está vendo aqui, fica mais do que claro essa situação, porque teve interferência, inclusive, de pessoas que fazem parte da Anvisa, militares indicados lá pelo presidente Bolsonaro, um servidor, como eu já falei para vocês, reclamou dessa situação toda envolvendo a pressão para que fosse aprovada rapidamente a compra desse medicamento por parte do Ministério da Saúde junto à Precisa Medicamentos. E só para vocês terem noção da diferença de preço dessa vacina, que a gente ainda não recebeu uma dose, possivelmente deva chegar nos próximos dias, porque a Anvisa liberou com algumas restrições. Olha a diferença de preço, tá bom? O contrato que o governo federal assinou com uma empresa que tem capital social de aproximadamente 12 milhões de reais foi de 1,6 bilhão, com B de bola, de reais, tá bom? As doses que deveriam ser entregues eram 20 milhões de doses, não chegaram nenhuma até o momento. O valor que a empresa estava vendendo as vacinas na Índia, 1,34 dólares. O valor que o governo bonzinho brasileiro decidiu pagar, 15 dólares. E detalhe, a Pfizer, quando foi oferecida no passado ao governo, não comprou-se a vacina porque estava muito cara. À época, o valor oferecido era de 10 dólares, segundo alguns representantes do governo federal, mas existe a possibilidade, segundo outras informações também, de um valor ter sido menor que 5 dólares. Independente disso, mesmo que o valor tivesse sido cerca de 10 dólares, o governo não reclamou em pagar 15 a Barak Biotec para fornecer a Covaxin através da Precisa Medicamentos. Só para vocês terem noção da diferença de preço de vacina, essa vacina da Covaxin sai por cerca de 80 reais a dose. A Sputnik vê que a vacina mais cara que tem na lista das vacinas que o governo federal assinou, fora a Covaxin, ela custa 69 reais, a Coronavac 58 reais, a Pfizer 56 reais, a Janssen 56 reais, e a AstraZeneca Oxford custa cerca de 19 reais e 87 centavos. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo aqui que o Ministério Público Federal se meteu porque percebeu que tem indícios de corrupção, deixa clara e evidente uma coisa, meu amigo. A roubalheira no governo Bolsonaro está de braçada, eles perceberam que tiveram indícios de irregularidade nessa situação, pediu inclusive para que o órgão especializado nesse setor faça essa investigação. E sabe o que não é estranho? O que não é estranho é que normalmente quando você deixa um corrupto, um ladrão, cuidando do cofre, realmente vai acontecer isso. Nesse caso aqui tem dois problemas, o vigia do cofre, que é o Ricardo Barros, é ladrão, e o dono do cofre, que é o presidente Bolsonaro, também é ladrão. Então se você tem ali dois ladrões ali, não precisa nem pedir ajuda de ninguém para entender o que está acontecendo. Carlito, isso vai dar em alguma coisa? Evidentemente que sim, até porque quem está fazendo a investigação é o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal é um órgão independente, e por conta disso vai emitir o seu parecer, possivelmente apontando os responsáveis aí por essa falcatrua que o governo Bolsonaro mais uma vez traz à tona para vocês, meus amigos. O que é interessante a gente ressaltar também em toda essa situação aqui é que o presidente Bolsonaro não tem somente essa denúncia em relação à corrupção. Tem outros fatos atrelados à própria gestão do presidente Bolsonaro, tem a questão dos gastos do cartão corporativo serem privados e tantas outras situações que vocês que acompanham o Noticiário Brasileiro já têm acompanhado. Seria só triste se não fosse trágico toda essa situação. Mais de 500 mil pessoas perderam a vida para que um presidente negacionista se mantivesse no poder e roubando o seu dinheiro e o meu dinheiro. Como sempre faço aqui nos vídeos, eu vou deixar para vocês todas as fontes afixadas aqui no comentário fixo e se você quiser e puder colaborar com o nosso trabalho, já sabe o que faz. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like e como eu sempre digo no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.